Rafael, Tiffany, eu quero dizer que nós estamos muito felizes por vocês, que Deus abençoe essa união, que Deus abençoe o futuro de vocês, que venham filhos e que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Rafael, você é meu irmão, sabe que eu te amo, que vocês sejam muito felizes, muito obrigado por nos convidar e fazer parte desse momento da vida de vocês. Amamos vocês. Sim, eu só queria dizer que é paciência com um outro, ser kind e te abençoe muito rápido, porque o casamento, o que o pastor disse, é verdade, não é sobre o momento, é sobre o que vocês construíram juntos. Então, nós estamos muito felizes por vocês e vocês vão ser uma ministra poderosa juntos para o reino. Nós amamos vocês. Peace. Bem, como é bom estar na presença e ter a oportunidade de compartilharmos com Rafael e Tiffany esse novo passo na vida deles. Falar sobre o novo passo é dizer que Deus está na vida de vocês. Amanhã a Deus pertence. Viva esse triângulo amoroso começando no dia de hoje. Deus, Rafael, Tiffany. Tiffany, Rafael e Deus. Que Deus seja a terceira pessoa, mas não simplesmente a terceira, que Ele seja o cabeça do lar e o cabeça da vida de vocês. Deus abençoe ricamente a união e o matrimônio de vocês. Nós amamos vocês. Me avisa já pronta. Tiffani, Tiffani, oh, de novo. Me avisa. Ok. Tiffany e Rafa, a gente quer ben... Desculpa, de novo. Rafa e Tiffany. A gente edita. Alright. Rafa e Tiffany, a gente está super feliz em estar aqui celebrando hoje com vocês o início desse matrimônio. E a gente quer desejar para vocês muita paz, amor, prosperidade, unção, graça, portas abertas, muita alegria, muito mel, aleluia. Não, eu estou muito feliz pela conquista de vocês. A vitória de vocês é nossa. Vocês sabem que, para nós, vocês são família. Então, we love you guys. Yeeey. I love you guys. You guys are awesome. Yeah. Well, I just want to wish you guys the best. You guys deserve it. And everything was beautiful. And I'm so, I'm extremely proud of both of you. And you guys mean the world to me. And just have fun. You know, you guys are married. Woohoo. God bless. Woohoo. There you go. That was fun. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, that was awesome.